Mimimimi 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 Ah E já amanheceu É um ótimo Dia Então eu vou acordar E eu acho que Eu vou Tomar meu café da manhã Que vocês sabem que eu amo café da manhã E eu vou tomar Será que vai ter Bom Eu achei essa panqueta Que era a única coisa que tinha pra fazer Agora eu vou comer Tudo ela pra não ficar com fome Inclusive Eu acho que eu vou beber Aqui deixa eu ver o que eu posso Pegar Eu vou beber alguma coisinha Pra não ficar com fome Eu acho que Eu vou beber o meu milkshake Muito bom esse milkshake Eu amo Então agora Eu vou lá em cima Tomar meu banho Vou me trocar também Vou tomar banho Na minha suíte Depois eu vou dar uma saída Ai deixa eu tomar meu banho Deixa eu tomar meu banho Oh Essa roupa aqui Tá perfeita Eu tomei meu banho Já fiz tudo Eu acho que agora Eu vou Eu vou dar uma escovadinha Nos meus dentes Né? Que eu amo Escovar os dentes Que também fica limpinho Agora eu vou escovar Tudo é muito bem Pronto Fiz uma escovação Deixei tudo limpinho Agora eu acho que Eu vou arrumar um pouquinho Do meu cabelo Pra ele não ficar bagunçado Assim solto E eu não vou conseguir Ficar com o rega assim Então eu to penteando Penteando Pra ver se ele fica bom Ai ai Pronto Meu cabelo assim Tá bem melhor Agora eu acho que Eu vou pra Eu vou Dar uma saídinha Pra poder Vaciar um pouco E vamos Então vamos lá Né? Eu vou pegar meu carro Aqui Eu que eu amo É Esse carro Andar de carro Achei muito bom Então eu vou pegar Meu carro aqui Meu carro é muito bom Eu amo andar de carro Né? Então eu vou pegar O carro mais bonito E caro que eu tenho Aqui inclusive E olha só Eu vou Ficar com esse carro Chique Ai eu acho que Eu vou dar Uma andada nele E vou chegar No lugar que eu quero ir Né gente? Vamos lá Então eu já cheguei Aqui no supermercado Já estacionei meu carro Fiz tudo Agora eu vou fazer Minhas comprinhas Que eu amo Fazer compras Acho que eu vou pegar Esse sorvete Vou pegar Esse Doritos Vou pegar Um chocolate Que eu amo Vou pegar Uma pizza Acho que eu vou pegar Maçã É Vou pegar Maçã vermelha E eu não posso esquecer De levar A banana A banana Que eu amo E eu vou levar Acho que eu vou levar Um suquinho Natural E eu vou levar Também Uma Coca-Cola Eu amo Coca-Cola Então eu vou passar Tudo aqui No caixa Vou levar No caixa Pronto Já comprei Tudo que eu precisava Coloquei As coisinhas Aqui no porta-mala Das minhas compras E eu acho Que agora Eu vou dar Uma passadinha Aqui no shopping Né Porque eu vou Fazer umas comprinhas Que inclusive Eu preciso Então agora Eu acho Que É Eu vou Assistir Um filme Aqui no cinema Mas que eu descobri Que tá passando Um filme Novo Novo É De terror Esse filme aqui De terror Eu vou assistir Ele E tomara Que esteja passando Eu escolhi Esse filme De terror Vou sentar Aqui Até mais Ah não Acho que eu vou Sentar aqui Pronto Vou deitar Na cadeira Aí eu vou Ficar Assistindo Enquanto isso Esse Esse negócio Legal aqui Tá muito legal Ah O filme Acabou Graças a Deus E eu acho Que eu vou Almoçar Por aqui Mesmo Eu vou Pegar um Lanche Que eu amo Comer Lanche Aqui Pegar esse Lanchinho E vou Comer Ah Porque O que tem De comida O que tem De comida Aqui Vou comer Já Já comi Tudo Agora eu acho Que eu vou Pegar Minha Limousine E Pegou Já estacionei Minha Limousine E agora Eu acho Que Bom Eu vou Gravar um pouco Do meu Stories Para o pessoal Eu vou Passar na loja De roupas Eu vou Lá Com o pessoal Na loja De roupas E para isso Vou ficar na posição Certinha Deixa eu pegar Meu celular Pegar meu celular Aqui Ah E pronto Ai Então gente Do meu Meus fãs Aqui Do meu Do Meu vídeo Do instagram Eu Vou Eu vou Lá na loja De roupas Mais chique Aqui Como vocês Saibem Então gente Do meu Instagram Já cheguei Aqui Eu vou Comprar Umas roupas Bem Chiquésimas Para vocês Bem chique Então gente Do meu Instagram Foi isso Mesmo Que eu Fiz Aqui Para vocês Foi essa Peça de roupa Espero que vocês Tenham gostado E Bye Bye Ai Ai Já terminei De fazer Meu Vídeo Agora eu vou Voltar Para casa Até mesmo Para exercitar Um pouquinho E fazer minha Gia Ah Pronto Já cheguei Aqui Na minha Casa E eu acho Que agora Eu vou Fazer Minha Janta Que eu amo Fazer Janta Eu vou Fazer Aqui Nananana Bom Eu fiz Arroz Frango E salada E salada E eu acho Que já Tá Ótimo Vou Comer Bom Já terminei De comer E agora Eu acho Que Eu vou Tomar Um banho Para poder Relaxar Então Então eu vou Tomar meu banho E eu acho Que Eu não sei O que eu vou Fazer Eu acho Que eu vou Dormir Acordar No outro Dia Para poder Fazer Mais Coisas Incríveis Pronto Agora Eu já Já tomei Meu banho Escovei Meus dentes Agora Só falta Eu dormir Então Gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Ative o sininho Da notificação Se inscreva no canal E comenta aí Bye bye Até os próximos vídeos